Olha, eu aqui de novo, meu bem. E o assunto tá rendendo. Hoje vamos falar mais uma vez sobre pele. Sim, aquele assunto que vocês adoram, mas não queriam estar vivendo e eu já vivi. Alguém já sabe? Já sabe. O motivo das minhas marcas de espinhas. Essa pele oleosa e tendência a estas benditas. Mas, meu bem, eu não vou falar sozinha. Não, eu trouxe quem entende do assunto e quem mudou o meu rosto. Vocês já assistiram um vídeo sobre o laser resufex. Então olha só quem é aqui. A pessoa que vocês tanto querem ver. A doutora Cristiane Pereira, dermatologista. E a doutora Cristiane, ela vai responder, sim, aquilo que a gente mais quer saber que pode nos ajudar a nos cuidar em casa. Doutora Cristiane, que hábitos são necessários mudar na rotina de quem tem pele oleosa e tendência para espinhas? Na verdade, tem que criar o hábito de ter uma rotina de cuidados para quem tem uma pele oleosa. Aqui em Manaus, pelo clima quente, úmido, a maioria das peles são oleosas. Mesmo que não são em outros lugares. Elas se tornam um pouco mais oleosas. Então, você tem que criar uma rotina de limpeza. Usar, associado, após uma limpeza, talvez uma loção, uma distingente para complementar a limpeza do sabonete. E que feche os poros, né? Também. Existem produtos diretores de poros que você pode usar, associado. Um protetor solar seco, toque seco. E hoje em dia, a gente tem protetor solar que também ajuda no controle da oleosidade com substâncias no filtro solar que ajudam a fazer o tratamento do controle da oleosidade. E, se usar maquiagem, maquiagem também, pó e frio, produtos secos. Às vezes, um produto que é muito bom lá fora, nos Estados Unidos, não é legal aqui para Manaus. São mais oleosas lá. São mais oleosas, mas são produtos muito hidratantes. Aqui, acaba ficando mais oleosa. Então, sabonete, limpeza. A distingente para complementar a limpeza. Pode ser usado o retor de poros, protetor solar seco. E o uso, na verdade, de ácidos, que ajudam a melhorar os processos inflamatórios de uma pele oleosa. Ajudam a afinar a pele, ajudam a clarear. As nossas condições de espinhas podem deixar. O ácido, desde que não irrite. E pode ser usado hidratantes, lógico, que tem também hidratante para uma pele oleosa. Também controla a oleosidade. Que é a necessidade hidratada. Exatamente. Que controla a oleosidade, mas no momento ela é ingrata. Até porque, se lavar demais, o roxo perde a hidratação natural e a pele vai produzir mais e mais. Exatamente. Você altera o pH da pele e isso vai estimular mais a produção de oleosidade. Então, limpeza de duas, no máximo três vezes ao dia é o suficiente. Ai, que bom. Olha, eu fazer isso errado. É, a gente vê no consultório que as pessoas dizem. Aí eu lavo várias vezes ao dia, porque a minha pele é muito oleosa. Às vezes a pessoa acaba fazendo coisas que até podem piorar o problema. É, exatamente isso. Era o que eu fazia quando eu era mais nova. Doutora Michini, que eu já fiz tudo em casa e não resolvi. Doutora Michini, preciso procurar um médico dermatologista. Preciso procurar você. O que eu vou ter no consultório que pode ajudar no combate à oleosidade e no tratamento das esferas? O médico dermatologista, ele vai orientar até essa rotina de alho em casa de produtos. Mas, a nível de consultório, a gente pode otimizar o seu tratamento. Com o quê? O tratamento de pele muito oleosa, e quando vai depender dessa oleosidade, se é associado só, não é só oleosidade, também tem acne. A gente pode passar tratamento via oral, para você tomar medicação para controle de oleosidade, resolver o problema da acne. Se for só oleosidade, a gente pode associar, além dessa rotina domiciliar, pode fazer limpeza de pele, pode fazer os peelings químicos, que ajudam a melhorar muito a pele em si, em relação aos cravinhos, as espininhas, porque ele tem um poder anti-inflamatório, existem vários tipos de peeling. E existem aparelhos também que podem ser associados ao tratamento, que melhore a oleosidade. A luz puçada, ela tem um motivo de filtro de luz que você pode aplicar na face, para ajudar a ter um poder anti-inflamatório sobre as espinhas. Existe laser, que você pode fazer, a gente faz aqui no consultório laser, chamado Gênesis. São várias sessões, é uma vez por semana, que também ajuda no controle de oleosidade, ajuda a fechar os poros e leves cicatrizes de acne, bem leves. E existe procedimento um pouco mais agressivo, que melhoram as cicatrizes quando são mais intensas. Que foi o meu caso, com laser resufex. Exato, o que você está fazendo é um problema com resufex, para aquelas pacientes que já não têm bastante problema de acne, machucaram com as cicatrizes da acne, e que não vão melhorar com creme. Vai ter que ser feito um tratamento a nível de consultório, com procedimentos mais agressivos a nível interno de pele. Que nada é milagre, né doutora? Exatamente. É uma batalha, né? São várias sessões, mas... E aí você vai aplicar de melhor. Exatamente, e assim, são várias sessões, mas além da melhora da cica, existe um rejuvenescimento, uma firmeza melhor da pele. Então a tecnologia está aí, existem muitos procedimentos, que estão a favor de a gente ficar mais bela, mais bonita. Eu sou prova disso. Tem um antes e depois lá no meu blog, aqui no canal. Por isso, continua vendo. Vai estar um vídeo aqui do laser resufex para vocês verem. E quem tiver mais dúvidas sobre todos esses procedimentos que a doutora falou, A página dela, no Instagram, está aqui. Siga-nos no Facebook, no meu blog. E todas as informações estarão disponíveis para vocês. E precisou? Nem preciso falar, né? A doutora Cristiane é de portas abertas, maravilhosas, com tudo que tem de melhor aqui na cidade de Manaus para vocês.